Um leilão realizado nesta sexta-feira vai dar mais autonomia energética ao estado de Roraima. O estado é o único do país que não faz parte do sistema interligado nacional. A energia vai ser produzida a partir de óleo, diesel e gás natural e também de fontes renováveis, como biocombustível e biomassa. Um investimento total de 1 bilhão e 623 milhões de reais para construir nove empreendimentos capazes de gerar energia em Roraima. Com o leilão, o preço do megawatt hora gerado deve baixar dos atuais 1.287 para 833 reais, economia de 35%. Hoje, o estado gasta quase 2 bilhões de reais por ano com geração de energia. Pela primeira vez vamos ter energias híbridas, é uma inovação muito grande. Termoelétricas a gás, que vai corresponder a 43% dos 293 megawatts que foram contratados. Em termos energéticos, Roraima é um estado isolado, o único do país que não faz parte do sistema interligado nacional. Depende da energia produzida em termoelétricas e na Venezuela. Mas por conta das crises atravessadas pelo país vizinho, o fornecimento foi cortado em março deste ano. Desde o início do ano, Roraima registrou 45 interrupções de energia, um grande prejuízo para a economia do estado. O novo sistema vai trazer mais segurança energética para Boa Vista e região. Agora nós vamos atrair, além da indústria, o setor primário também, com a agroindústria, agricultores, pecuarista e também fazer um trabalho intensivo para irrigação, desde a agricultura familiar até o agronegócio.